Ele me viu... Ele me viu... Ele me viu... Onde você está? Eu não sei Puta que pariu Será que tá com medo? Será que ele tá com medo? Que isso? Que isso? Relaxa, eu tô só a volta Poxa, o que é meu velho? Eu vou morrer Onde é eu tô pedrando? Caralho, eu tô chorando O que você tá fazendo pedrando na janela? Ai, caralho Eu tava tentando entrar Tá aqui em cima, tá aqui em cima Obrigado Ele tá bem aqui em cima Eu sou praticamente só sombra, cara Cauê, ele tá aqui em cima, Cauê Eu também tô inventado Cauê, ele tá... Apaga a lanterna Apaga a lanterna, apaga a lanterna Apaga a lanterna, apaga a lanterna Apaga a lanterna Apaga a lanterna Ele tá em cima da gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ele tá andando em cima do ferro Ele tá andando em cima do ferro, Cauê Não, não acende essa... Não acredito que você acendeu Ele vai olhar pra gente, velho Ele vai olhar pra gente Não acende a lanterna Não acende a lanterna Filha da puta Agora ele viu Corre Ah, meu Deus Meu Deus Cadê você? Meu Deus, eu tô correndo Que o diabo tem outro aqui do meu lado Ai, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ai Sai, sai Sai Sai, bicho Filha da puta Sai, caralho Ele tá atrás, Cauê Ele tá atrás, Cauê Aí, se toca aqui, ó Se intoca Não consigo fazer nada aqui Ah Vai, bicho Sobe, albado Sobe nesse telhado logo Meu Deus Subi no telhado aqui Ele tá embaixo, Cauê Eu tô aqui em cima Cadê você? Ai, caiu Todo mundo Fudeu, fudeu 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 Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Sobe, sobe Que cruzão Cada um por si Não Corre Caralho, eu tô me sentindo um macaco nessa porra Vai Malandro, no radar Olha atrás Olha quanta gente Caralho, Cauê Você tá ligeirinho, hein, mano É macaco, moleque Olha o tanto de bicho atrás da gente, moleque Olha lá embaixo Ele tá subindo aqui, ó Ele subiu Sai, sai, filho da puta Joguei lá embaixo Eu joguei ele lá embaixo, Cauê Eles tão tudo aqui embaixo da gente, Cauê Olha lá, olha lá Eu não faço a menor ideia Eu sei que é pro outro lado Vamos pro outro telhado aqui, ó Foi mal, velho Subiu Ele subiu Meu Deus Ai, vou morrer Caralho, ele tá aqui em cima, Cauê Ai, quebrei as pernas Agora quebrei a porra toda Ai, tem outro aqui atrás Meu Deus Cauê Cauê, tem dez bichos atrás de mim Cauê Ai, ele pegou Ele tá me batendo Não 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 Ah Vai dormir? Vai dormir? Tá bom Boa noite Ai, eu cheguei, cheguei espiado É, agora o bicho tá lá em cima do objetivo, olha lá E aí, galera, o que a gente faz? Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Porra de luz vermelha é essa aqui, cara? O que você fez aqui? Eu não fiz nada Ó, o cara tá aqui Ele tá aqui Ele tá Puta, tá começando a amanhecer, velho Ele correu Aí, cara Nossa, que sorte da porra, moleque Olha, abre aí Você tá esperando Tô vendo o chat Você tá com uma pá, cara Você tem soma faca Você tá com uma pá na mão Você vai matar alguém ou calma um buraco, caralho? Sou sujeito Sou sujeito, ó AITA PORRA Sou sujeito, ó AITA PORRA Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Sai, sai Sai daí, arrombado Ele vai... Ó Então vai Abre aí Ó, muito difícil Me protege aí Te protejo Sai voando Vai, o bicho que explode O bicho que explode Nossa Nossa Pegou fogo em tudo aqui, moleque Olha lá, ó Ai, ele tá vindo correndo, mano Olha isso Vai, vai Deixa a porrada nele, vai Você viu segurança Vai, vai Dá pausada, dá pausada Bumba Mostra quem é o... Vai O outro caindo em cima do carro Que um burro do caralho Olha isso Eu derrubei ele Nossa Ai Tem uma aqui Eu falei que a pai era boa Ela já tá toda destruída Morre Porra, não morre Morre Ah Precisa disso Olha o que você fez Levanta Coração Olha o que você fez Mas fudeu, Samara Cadê? Cadê? O que você fez O que aconteceu com esse Mongol, velho? Volta aqui Você está chateado? Travou tudo aqui Você não vai ficar dormindo? Vai rolar cadeirada nessa porra Vai rolar cadeirada Você ficou tão tardinho, meu Deus Olha que filho da puta Tadinha 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 Tadinha